Bom dia pessoal, mais um vídeo bom motovlog O vídeo de hoje vai ser uma viagem um pouquinho mais longa Que a gente faz sempre, todo fim de semana a gente procura fazer uma viagem Nesse fim de semana, tem feriado, então a gente vai dar uma esticadinha a mais Vamos fazer um vídeo lá em Furnas, Sombrio, onde tem umas caverninhas legais Vamos chegar lá, vamos fazer essa filmagem, mais um registro aí no canal Agradecer, não esquecendo, agradecer ao meu amigo Ivano Oliveira Que emprestou o microfone pra mim estar fazendo essa filmagem Quem acompanhou o vídeo anterior aí, viu que o meu microfone aí deu PT Deu ruim E justo no fim de semana que eu ia fazer essa viagem pra Santa Catarina Como eu falei pra vocês, a cidade de Sombrio, onde tem as grutas, as furnas A gente vai lá filmar lá pra fazer esse registro Tá eu, meu amigo aqui na frente, aqui na GSX-E 750 Parceria aí pra estrada E vamos curtindo esse dia bonito aí, esse dia bom Que a gente tem bastante chão pra percorrer Então pro vídeo aí não ficar muito grande Eu vou cortando ele E depois filmar o foco principal Que é as furnas bruta lá em Santa Catarina, em Sombrio E aí a gente vai pegar o túnel, eu vou filmar passando dentro do túnel aí Que é uma imagem bem legal aí E aí depois na sequência eu já abro o vídeo Lá em Santa Catarina Onde eu falei lá no Furnas Um abração Fica aí Não esquece de deixar aquele likezinho no vídeo Compartilhar o vídeo com seus amigos aí A gente sempre tá deixando aí esse tipo de vídeo aqui no canal também Vídeos de passeio, dicas de passeio E aí mostrando lugares aí pra vocês aí Então, vou dar um corte aqui E depois eu abro o vídeo aí mais pra frente Bora pessoal Abri o vídeo de novo aqui Eu tava mostrando pra vocês aí Sempre vou mostrar as coisas que a gente encontra no caminho E também eu queria mostrar isso aqui pra quem Tá vindo aqui pro lado de Torres Pra quem muita gente conhece, muita gente também não conhece A gente passou o viaduto de Torres E Torres é divisa com Santa Catarina Aqui é divisa dos estados E a gente já tá ingressando Passei uma divisa, agora ingressamos a Santa Catarina Torres reparte O Rio Grande do Sul de Santa Catarina Agora vamos dar uma aceleradinha Mas vamos com muito cuidado aí Pra gente não acabar tomando uma multa E a primeira cidade aqui Passando a Torres Passa de Torres Muita gente de Torres vem pra cá também Atravessa aqui Gosta das praias que tem aí As praias de Santa Catarina aí São umas praias muito lindas, né Já tem algumas filmagens aí No canal No Laguna E mais alguns outros lugares aí De Santa Catarina Mas eu abri o vídeo aqui só pra mostrar isso aqui pra vocês Eu vou cortar o vídeo e vou abrir quando estiver chegando lá Nas furnas lá Sombrio Onde eu queria mostrar pra vocês Eu queria só mostrar uma divisa aí Pra quem não conhece Já volto Não sai daí Acompanha o nosso vídeo aí Até o final Bom pessoal Estamos chegando Sentido Florianópolis Porto Alegre Fica o posto Desse lado de cá Da Da 101 Como eu já disse É a cidade De São Bril E agora vamos chegar Vamos conhecer o lugar O restaurante é grande Então nós vamos mostrar aí Estamos interessados nas furnas Ó que bonita ali Ó bem movimentado o lugar Ó a entrada aqui Que show Essa é a moto aqui Só pra tirar uma fotinha Já vou fazer um clipezinho E vocês Um abraço Música 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...